E aí DJ Magrão, tá tipo Pelé, mil beats O abão já foi dado, tem vez pra talarico, papilante, papado Se errar vai ser comprado, melhor não ir na contramão A você que se achar esperto, pera-te aos amigos que tem uma visão Vai ver, não vai passar batido nem despercebido, se tiver mancada não vai ter perdão Mas já sabe que nós é louco descontrolado, e se tiver o aval, foda-se quem foi mandado Vai deitar na madeira dentro do barraco, aonde ninguém sabe onde você vai tá Vai dizer que não fez, que não viu, que não sabe de nada Vai implorar, vai me pedir perdão, mesmo assim vai levar madeirada É que a vida é louca e na escola não ensina, coisas que você só aprende no louco mundão Tem vários mano perdido na cocaína, vamos sabendo que esse mundo é ilusão Atividade, que desse lado nada muda, enquanto cês rejeta só vai ver minha tropa avançando e voltem Contando as notas de cem, é que da ponte pra cá, a tensão sempre é dobrada Sujeito da madeirada se ratia na quebrada, nos pico de carro Cobrança vem após o ato, não vai deixar mancada pra não ficar esticado Papo nós deu, pensa, vários que morreu pelo que não compensa Maria não tem mais filho pra dar bença, crime não creme ou menor não tenta Se amanheceu agradeça, não brisa nada os outros que a vida é sem pena Não acha que o tempo tá em câmera lenta, se não fazer a sua vai viver na mesma O avão já foi dado, sem vez pra talarico, pra pilantra e pra safado Se errar vai ser cobrado, melhor não ir na contramão Acata a visão, essa é a lei do estado Boca fechada não entra mosca, só marcha não é nunca ficar de toca Tô nos progresso, focado nas folhas, desse lado da ponte é difícil, neguinho Desde menos e já conheceu oitão, refrigerado pronto pra missão Cheio de coragem e de disposição, mas essa vida é louca, cadê o caixão? Modreta, o mundo louco levanta a cabeça Primeiro planta, depois vem a colheita Mas se errar é sujeito a madeira O avão já foi dado Sem vez pra talarico, pra pilantra e pra safado Se errar vai ser cobrado Melhor não ir na contramão, acata a visão Nessa vida sei que nada é fácil Comece pequeno, sonho em grande, aguente os fardos Controle seus pensamentos pra chegar no pódio Com sede de vitória e determinação Toda rua tem saída Não tem quem não guspar pra cima e não caia na cara Te disse que a vida ensina E seus planos falhou Semente podre, fruto sujo Pouca fé no Senhor Aí vai de você Querer ser vacilão, quer pagar de bandido Mas é só emoção, tá vivendo perdido No mundo de ilusão E se cair no erro, pra Deus pede perdão E os desacreditado é igual carvão Apagado ele te suja, às vezes ele te queima Tô correndo de perreco, buchiche vacilou Essa é a lei do estáxi, a melã é madeira Descendo a viela eu vi Os menores embrizando no trafica com uma peça na mão Me deparei com a cena ali Um tomando a cobrança por ter cobiçado a mulher do irmão Nós mesmo segue a ética na risca e não tem falha Pode puxar minha trajetória, olhar minha caminhada Só que remédio pra lock na glock e carrega bala E de fato, os meninos é bom e não costuma errar parada Aí vai de você Querer permanecer no erro Então paga pra ver Que se passar o carro preso As pernas vai tremer Nós te avisou, não teve jeito Esse é o proceder E agora vai servir de exemplo só pra aprender Aí vai de você Aí vai de você Querer permanecer no erro Então paga pra ver Que se passar o carro preso As pernas vai tremer Já sabe o proceder O aval já foi dado Cbis pra talarico, papilantra e pra safado Se errar vai ser cobrado Melhor não ir na contramão Acata a visão Essa é a lei do estado E aí, DJ Magrão Tá tipo o Pelé E o Pete E aí, DJ Magrão E aí, DJ Magrão E aí, DJ Magrão E aí, DJ Magrão E aí, DJ Magrão